E aí pessoal, beleza? Hoje vai sair mais um vídeo pra vocês, será que no Cocos esse restaurante aqui é top demais, hein? Então eu vou mostrar pra vocês, esse restaurante ele é muito, muito, muito requisitado aqui no Japão, é da hora, os pratos são maravilhosos E eu espero que vocês gostem do que tem aí dentro, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês agora, mas como sempre tem um jogador ali que... De novo, novamente, de novo outra vez, moleque demais tá com a gente aí, todo jogo que acaba, ele tá com a gente aí E ele trouxe os irmãos BTS, que os caras são da hora, olha só, jogadores caros É, jogador que mete a máscara ali, ó, não quer nem olhar pra câmera, mas tudo bem Vou pegar aí de surpresa no restaurante e eu vou entrevistar esse rapaziada aí Beleza? Então, vamos logo entrar aí, vou mostrar pra vocês, sem mais delonga, vambora Mostrar aqui pra vocês essa placa do Cocos aqui, pra quando vocês virem aqui no Japão já saber qual é o restaurante que tem que vir Tem dois tipos de Cocos, tá pessoal? Tem o Coco e tem o Cocos Eu aconselho vocês virem no Cocos Aí já tem as plaquinhas aqui, isso aqui é bem tradicional no Japão, essas plaquinhas Aqui você lavar a sua mãozinha se estiver precisando A gente espera um pouquinho aqui, ó, tem a sala de espera Olha só Os caras tão ali, os caras não querem aparecer, os caras são modelos e jogadores Não querem aparecer na televisão, então, amor de Deus Aí chegou aqui, ó, meu treinador Amigo, chateou e o caramba aqui pra mim Meu parceiro Não dá pra saber que ele tá elogiando, eu sei que tá tirando É Linho e suas pãs Sayuri Aí, dá um alô aqui pro canal aqui, pessoal Sayuri E essas meninas aqui, tão tudo morrendo de fome Só tão com café Isso aqui ainda comeu ninguém querendo Vamos entrar aqui agora no restaurante Aqui, como toda a gente, a gente tem aqui esse drinco bar É a vontade, você paga a parte E, vambora Lotado, lotado Então, a mesa, a gente vai ficar separado, não deu pra ficar junto Tá reservadas as mesas grandes, então a gente vai comer aqui mesmo Tá morrendo de fome E, basicamente, é esse aí, pessoal O restaurante é aqui É muito grande o restaurante Olha só É da hora Bem bonita aqui a... Bem bonita a arquitetura Gostei É... Eu só queria esquecer uma coisa pra vocês Perguntado pra mim É... Perguntar se eu tava doente Se eu tava muito magro Quero falar pra vocês Que, quando eu voltei a treinar futebol Automaticamente eu perdi peso Então, por isso que eu tô um pouco assim Eu tô bem queimado Pegando sol Bastante sol Né? E eu emagreci 5 quilos Então, automaticamente, no outro Vai dar uma batida Mas é normal, pessoal Né? Eu vim com esse objetivo pra cá Pra... 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 Pra jogar futebol Então... A gente tem que sacrificar, né? Perdi 5 quilos aí Então, é nóis E a rapaziada também Aqui, a rapaziada Ali, a rapaziada Só fera, velho Pô, cês vão comer de máscara aí, velho? Ué, é, é... Ai, 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 ai... Ô, bichê... Ê, bichê, atira logo aí, rapaz Máscara, rapaz Pessoal quer te ver, cara Pessoal, vou mostrar agora o menu pra vocês Vou mostrar o menu Cardápio, tá? É assim, a coisa mais linda O cardápio, olha só Bem... Artístico, né? Sim, bem E eu vou mostrar o cardápio aqui pra vocês agora Pra começar aqui já tem Uns pratos de marisco Acho que é salmão aqui Salada de salmão Camarão E eu acho legal aqui, pessoal Como você não entenda Tem inglês aqui embaixo Né? Carpaccio, ó Salmão E tem a ilustração pra você ver E como eu falei pra vocês nos outros vídeos É o que tá na foto Se você pedir, vem igualzinho E aqui tem mais Olha só Muito legal Muito legal mesmo Tem comida até mexicana aqui Ah, eu vou descer aqui Não é de maluco Você vai pedir salada? Não Saladas Olha que da hora, hein? Você vai pedir, pai? Hélio Pai Você vai pedir? Hã? Você vai pedir? Vou pedir hambúrguer Sei Vou pedir Muito legal, hein? Esse que a gente pediu Não é prazer Não é prazer É bom? Não é prazer Muito bem Vou mostrar assim pra vocês Pra não perder muito tempo Né? Tem um monte de coisa Acho muito da hora Esse restaurante Muitos Esse aqui é muito bom E muito gostoso Da hora, hein, pessoal? Hambúrguer 150 gramas Frango O que você quiser É um restaurante completo Eu aconselho a vocês Vim aqui E aqui você pode pedir Os setos, né? Que é o É os combos, né? Você pode pedir pra vir junto Aí tem aqui, ó A parte dos doces Muito legal também E fim É isso, pessoal Agora a gente vai pedir E eu vou mostrar pra vocês a comida Beleza? Até na hora da comida Foi Olha aí Tira a mágica, pessoal O pessoal quer ver o rosto de vocês Olha Essa japa Rapaz Olha essa menina Que linda Estou rodeada de mulher bonita, rapaz Você é louco Quase em todos os restaurantes popular Tem esse drinco bar Bora ver aqui O que serve aqui, meu parceiro? Você vai ser muito suiaco agora Vamos lá Isso aí, cara Esse pózinho é de chá Então, então, serve chá Água Água pra beber Gelo Aí tem o gelo aí A vontade Aí tem o suco natural E se frio Tem o cafezinho também E mistal Da hora, né? Então Olha só Maquinazinha Depois de comer aqui Tem o cafezinho, né? Então, esse eu tenho que roubar Carbolara Olha nós Que é pimenta Rambago Olha Olha Então é isso, pessoal Olha só Olha a carbonara, hein? Olha que coisa linda Arco e uma colher Meu Deus E isso aqui, pessoal É carpaccio Olha só Restaurante popular Você come em carpaccio Pode uma coisa dessa De salmão? Pega aí Aí sim, hein? Saveria, pode pegar, Saveria E a minha filha está com burro Gostou, filha? Comer o gás amante Vai, come, amor E esse prato maravilhoso Que eu já comi E a Sayori pediu agora Vai lá, se inscreve aí Para nós ver Vamos lá Essa aqui é Pau de Estana, pessoal Lá de São Paulo Qual a cidade? De onde você é? Bauru Bauru, pessoal Um abraço Um beijo para todos De Bauru Coisa linda, hein? Saori Nossa, é muito lindo isso aí Aí sim Olha só Meu Deus, hein? Que coisinha linda Aí vem a batatinha Vem a batatinha Mais o arroz ali Que lindo Linda, 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 hein? Pode meter o sarrafo agora aí Aí, essa aqui quer se aparecer com o carpaccio Vai lá Muito bom Vai, princesa E aí, é bom? E você agora, vai Muito bom Saveria, pode pegar a Saveria aqui E aí É bom? É isso aí Eu vou provar agora também Vamos provar esse carpaccio 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 é o que, Italiano? É Então vamos provar aqui agora Esse salmão Com essas verdurazinhas aqui Olha só Hum Vamos, meu Deus Vamos, meu Deus É esse aqui Olha só esse prato, cara Colorido Bonito, hein? Muito bom, muito bom É curry O meu prato que eu pedi foi esse aqui Ele é um curry Que chama-se curry aqui no Japão Olha só que da hora, hein? Prato bonito Só com os olhos já tá cheio Bonito Vamos ver se é gostoso Coisinha, é bom? Muito bom Aprovado Aprovado? Você, tá aprovado? Vamos provar agora Olha isso Vamos comer agora Ai, vamos provar esse carezinho gostoso Maravilha, pessoal Maravilha Apimentado No ponto certo Um arroz maravilhoso Maravilhoso Meu Deus do céu Muito bom O étais Maravilhoso É claro Maravilha Amigas 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 Então, é esse Vamos lá Fala com o arroz. Perfeito. Temperadaço. Muito bom. Aqui eu como de colher mesmo, não tem vergonha não, hein? Sopa de comer de colher. Sopa de comer de colher. Ah, 100%. Simples. Só também simples. É simples, é. Prato vazio é sinal de comida boa, né? Como eu sempre falo pra vocês. Então, olha só. Maravilha. Só essa pequenezinha aqui que ainda não terminou. Mas tá pra acabar. Tá gostoso, filha? Olha, aqui ele joga muito. Também. Que isso, hein? Peguei no plod. Cara, é um animal pra comer, velho. Você é louco, mano. E aí, meu treinador? Tá até triste. Tá satisfeito? Tô, rapaz. Que isso, mano? Você tá pensando em um prato só? Que isso, hein, meu centroavante? Aí você tá deitando, hein, moleque? É doido assim, mano. Tá prato. E a molecada ali? O que foi vocês comerem aí? Eu comi uma carne com queijo em cima. Nossa, a queijo é perfeita, hein, velho. É bom. Da hora, da hora mesmo. É muito pequeno, né, o prato. Eu peguei arroz, mas aqui arroz também não é de ato. Tá com fome ainda. Tá com fome ainda. Tá com fome ainda. Pega aí, pô. Comer mais, pô. Não esquecendo, final da cumilança. Tem que ter um cafezinho, né? Um caputino. Tomou a gente a chink. Tomar um caputinozinho da hora. Olha só esse caputino, hein? Olha só esse caputino, hein? Que qualidade, hein? No restaurante popular tem um cafezinho desse, hein? Super cremoso, da hora. Pessoal, muito bom. Caputino. Cristórios maravilhosos. Se você vir do Brasil pra cá, pode vir. Ele tá super indicando pra vocês. Beleza. Muito bom. Top. Finalizar aqui esse jantar maravilhoso com amigos aqui é muito bom. Então, é só isso pra passar pra vocês. Top. Aqui a sobremesa. Olha só, deixa eu mostrar aqui, Vini. Olha essa sobremesa de morango, hein, pessoal? O pessoal, eu tava me cobrando aí, porque eu não pedi a sobremesa depois do jantar. Então, tá aí agora. Vou derramar a pastela. Devido a pedida de vocês, eu pedi a sobremesa, hein? Raspadinha de morango, hein? Como é que chama aí, japonês? Kakigori. Kakigori. Então, tá aí o Kakigori pra vocês. Olha só que maravilha. Esse aqui é, hein, velho? E aí, filha, tá gostando? Sim. Perfeito, hein, pessoal? Olha, leite moça, pessoal. Porque amanhã eu tô de fora, né? Perfeito. Mas aqui eles têm que jogar, eles têm jogo amanhã. Muito bom, pessoal, muito bom. E meus pais, eles têm em Mia, né? O que vocês acharam dessa sobremesa, hein? Lindo, hein? De morango. Não sei. Vai, prova, meu. Eu acho que eles vão trabalhar amanhã. Pega, Saúl. Aí nesse eu tenho que tá lá. Prova, prova, prova. Tá aí, mas já bora pros dois, hein? Meu cabelo precisa ser. Pode pegar mais, deixa eu pegar mais, hein? E aí, filha? Tá aprovado? E aí, filha, tá aprovado? Olha, mozão, prove. E aí? Tá aprovado? Você vai comer, não? Gostoso, irmão. Gelo? Sabe quando a gente raspa com o gelador em casa? Bom, hein? É gostoso. A Beatinha aqui gosta, não é mesmo? Muito bom, João, muito bom. É bom pro calor aqui, né? Pode pedir que é bom, vale a pena, hein? Bom demais. Agora tá finalizando aqui. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por estar nos acompanhando no vídeo. Eu fico muito feliz. Quero mandar um beijo pra todos vocês. Um beijo maravilhoso pra todos vocês aí do Brasil. E pra todos que me seguem aí dos Estados Unidos, da Europa, da África. Todos que estão me acompanhando. Eu fico muito feliz. Então é só isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. E ativar o sininho pra estar dando novidade. Beleza? É nóis tamo junto!